Fala galera do Bitnerd, beleza? Bem com vocês, é Júnior com mais um tutorial aqui no canal O Bitnerd. E hoje eu vou falar sobre um erro chato que acontece quando você instala uma impressora, independente se é da HP, se é uma Brother, geralmente impressoras HP acontece isso, mas pode acontecer com uma Epson, e é um problema relacionado com o scanner. A impressora funciona e o scanner não, e ele aparece uma mensagem para você instalar um driver via, um driver WIA é necessário para usar esse dispositivo, instale o do CD de instalação, ou do site do fabricante, você vai lá no site do fabricante, baixa os drives e não funciona, ok? Então você que está cansado, tenta, tenta, tenta e não funciona, a solução pode estar aqui no sistema operacional, beleza? Então o que você vai fazer? Então, você vai clicar aqui na lupa ou na busca do sistema operacional e vai digitar serviços. Então ele vai aparecer serviços, você dá um clique, vou maximizar, e o que você precisa fazer? É simples, você vai aqui e procura por assistente de aquisição de imagens do Windows, que é o WIA, que é o mesmo que aparece na mensagem de erro, tá? Então o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, você vai em propriedades, você vai parar, aguarda ele parar e inicializar novamente, pronto. Ou você pode clicar com o botão direito e vir aqui em reiniciar, ele vai parar automaticamente e vai inicializar o serviço, beleza? Feito isso, faz o teste, reinicia a máquina e faz o teste e verifica se está tudo funcionando, ok? Fechou? Simples, isso pode acontecer também quando você instala, está funcionando e um dia você vai escanear e ele dá mensagem do driver via, beleza? Aí você vai nos serviços e reinicia aqui o assistente de aquisição de imagens do Windows, fechou? Então, espero que vocês tenham curtido o tutorial, a dica e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri